WhatsApp impõe um novo limite para encaminhar mensagens. Vem comigo! Aromotocar, o seu canal de variedades. WhatsApp vai impor a partir desta terça-feira, dia 7, um novo limite na hora de encaminhar mensagens que chegam pelo aplicativo. O objetivo é restringir a capacidade de informações falsas se espalharem pela plataforma. Algo que virou um problema nos últimos anos e é mais preocupante agora que o mundo enfrenta a pandemia do novo coronavírus. Atualmente, os conteúdos trocados pelo WhatsApp podem ser reenviados até cinco contatos de uma só vez. A partir de agora, as mensagens que forem altamente replicadas poderão ser encaminhadas para apenas uma pessoa, grupo ou lista de transmissão de cada vez. Com a medida, o serviço de bate-papo coloca em prática duas novidades de uma só vez. A primeira delas é dar uma utilidade para as mensagens encaminhadas com frequência. Não sei se vocês perceberam, mas alguns conteúdos passados adiante começaram a ser classificados dessa forma no ano passado. O indicativo são as setas duplas ao lado da palavra encaminhadas. Esse conceito nasceu nas versões de testes do WhatsApp e valia apenas para grupos. A ideia, nesses casos, era dar aos administradores o poder para limitar o envio de conteúdos que já tivessem circulado bastante pelo aplicativo. No anúncio desta terça-feira, as mensagens encaminhadas com frequência passam a não poder mais ser repassadas a várias pessoas de uma vez só. A segunda novidade do anúncio é a restrição propriamente dita no encaminhamento. Ela valerá para qualquer tipo de mensagem, independentemente se seu conteúdo for falso ou verdadeiro. Para entender melhor, imagine a seguinte situação. Alguém criou uma mensagem sobre um mega desconto no supermercado e enviou para um grupo do bairro. Alguém gostou e encaminhou para outras duas pessoas. Outro sujeito mandou para mais três. Se algum deles quiser mandar o conteúdo para você mais quatro, só poderá encaminhar para uma pessoa de cada vez. Até julho de 2018, um usuário podia repassar algum conteúdo a 250 contatos de uma só vez. Naquele momento, esse número caiu para 20. A decisão foi uma resposta aos linchamentos que ocorreram na Índia. Após mensagens falsas, disseminarem o boato de crianças, estavam sendo sequestradas por ladrões e abusadores sexuais. Mais de 20 pessoas foram mortas após as mensagens as identificarem como os culpados. Elogiada por muitos, a medida foi criticada por quem viu uma limitação em sua capacidade de se comunicar. Como o então candidato à presidência Jair Bolsonaro. Ele chegou a mencionar que, uma vez no cargo, tentaria reverter a restrição. Isso não só não ocorreu, como a limitação foi ampliada pelo WhatsApp meses depois. De 20 encaminhamentos, o aplicativo reduziu para 5 em janeiro de 2019. Além disso, o WhatsApp informa que tem banido por mês 2 milhões de contas que tentam enviar mensagens automatizadas ou em massa. Por outro lado, o aplicativo lançou em suas versões de teste um novo recurso. Ao tocar em um ícone de lupa, é possível buscar na internet se a informação encaminhada por um contato é verdadeira ou não. O WhatsApp espera que caia a circulação de rumores e notícias falsas, caso os usuários cheguem à veracidade do conteúdo antes de pensarem em repassá-los. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho